Ganha bastante dinheiro, você releva as coisas. Sim, dá pra engolir muita coisa, né? Assim, só explicando. A embreagem recluse que tinha na minha moto, foi o Guilherme Quirilos que colocou. Ele comprou a embreagem recluse, 5 mil reais. As pedaleiras HRC que tinha na minha moto, foi o Guilherme Quirilos que comprou. As meias X-Trig que eu usava em 2019, foi o Guilherme Quirilos que comprou. Aí eu parei e pensei, cara, eu queria um motor mais forte. Eu falei, se tu quiser um motor mais forte, porque assim, eu tenho 78 quilos. Se tu quiser um motor mais forte, tu vai ter que investir no teu motor. O pai do Léo foi lá e comprou um comando top pra moto dele. Ele foi lá e comprou. Mas eu não tinha condições de investir na minha moto, senão eu investiria. E daí meu pai falou assim, cara, tu tá na equipe e tu tá comprando peça pra tua moto ainda? Assim, então vem pra casa o que a gente faz mesmo. E foi isso que aconteceu. Eu falo porque é verdade. Tipo, quem tá aqui sabe que é verdade. Mas quem tá de fora acha tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas não é assim que funcionava na minha época. Eu não sei como tá agora. Agora pode ter melhorado. Mas tomara. Tomara a Deus que tenha melhorado. Mas na minha época era assim. Entendo o que você tá explicando. Também, de certa forma, entendo também como o Carlos se posicionou. Eu entendi muito, tipo assim, bem assim. O intuito disso, deixar claro pra galera. Porque sempre tem os foquês de plantão. Não tamo vindo aqui fazer intriga de ninguém. Não tamo. Eu não tô aqui com o Dunca falando mal do Carlos. Nada. A gente simplesmente só tá expondo situações de visões diferentes. A gente também não tá falando. É que o pessoal pensa assim. Pô, mas o Sol nunca reclama. E o Getro não reclama. O Hector não reclama. Assim, cada piloto tem o seu contrato. Cada um tem o seu contrato. O tratamento com o Getro é outro. O tratamento com o Léo é outro. Até o Léo, a mesa que tá na moda dele, eu sei que é dele a mesa. Tipo, não sei como é que tá o motor dele. Mas a mesa é dele. Ele comprou. Tipo... É foda. É complicado falar essas coisas, mas o pessoal tem que saber. Sim, sim. Isso é o que me motiva. Mostrar pro pessoal que a gente não precisa de tudo aquilo pra mostrar um bom resultado dentro da pista. Dentro da pista. Mostrar que com a simplicidade e humildade a gente consegue fazer mais coisas. Sim, sempre. E deixar claro pra galera também, galera, que a realidade do motocross, assim, eu, por esses dois anos que vem cobrindo o brasileiro, que sei ali bastante das coisas que acontecem, que nem a gente tá falando dessa realidade de uma equipe de fábrica, pra demais equipes ali que fazem o campeonato brasileiro. galera, tem muitas equipes ali que pra ela própria se manter, ela tem que vender a vaga, oferece a vaga, tem esse negócio, igual muita gente criticou o Enzo, falando, ah, o Enzo tá pagando pra andar nos Estados Unidos. galera, isso acontece aqui no Brasil, isso é muito comum, é um esporte muito caro, a gente, o que a gente tá falando aqui não é nada, né, um bicho de sete cabeças, não estamos levantando nenhum de fundo. Isso é o que já acontece já, ó, há muito tempo. Sim. Há muito tempo. Então, Tunca, pra botar aí um tijolo aí em 2020, enterrar 2020 de vez, tiveram essa conversa, acredito que você saiu bastante desanimado, frustrado, porque, de certa forma, você dedicou vários anos da sua vida ali pra um propósito que no qual você se viu sem. Exatamente. E, assim, eu saí de lá achando que... E, assim, eu saí de lá achando que você se viu sem.